LC Divulga Music kleiner immersion Com o caúrebbe Embora seja Svenônica Com o de preferência Olympia Elisabeth Olhe toda E não Seja Muito Seja No E não vai esquecer, eu conto pra sua amiga que que é o cara E esse cara sou eu Pedido a pedido Aquele forró nesse interior Meu querido, vai dançando a poeira Pega o tambem Aguenta o som, Marcel Aguenta o som, Marcel Eita É o exército Que problema é aquele cara que te dá pra dar a cara De pego na cavogada, e suas pernas tremeu Décimos, tu entendeu? Décimos, décimos, tu entendeu? Décimos, 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 descimos Décimos, descimos,东ens, entendeu? Olha o cara que te dá pra dá a cara De pego na cavogada, e suas pernas tremeu Décimos, descimos, entendeu?! Desde décimos, descimos, descimos, descimos Décimos, descimos, descimos, entendeu ? Olha o cara que não te incomenda Eu te peguei pênis da mesa tremeu Música boa boa e não padro Meu querido é a sua amiga que님이 é o cara Eu sou eu Eu te peguei pênis da mesa tremeu Nunca boa boa e não padro Eu te peguei, mas as pernas tremei Nunca uma boa e não vai esquecer Conta pra sua amiga, que que é o cara? Que esse cara sou eu E aí DJDF de PL, tu é feiticeiro? Eu riquei tuas montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar E aí DJDF de PL, tu é feiticeiro? Eu riquei tuas montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Let's get it , proll now i order Nothing just dance for me we got ya'll open Now you're dope you so you have to dance for me Caio da mídia So, is there gonna be about a matter of time? Before you get loose and start to lose your mind Pop you a drink, go ahead and rock your ice Cause we're celebrating homo-drama in our life At the great track pump and everybody's jumping Go ahead and twist your back and get your body bumping I told you leave your situations out the door So grab somebody and get your ass on the dance floor Let's get it, bump up, bump up, bump up In this dance-aree Got your hope and now you're open So you cast the dance floor In this dance-aree E a red GDF de BL, best place de semi Porque tu as montagens pra tua cara A caixinha começou a se balançar Quando vai com cima ela é muito foqueta Na voz de islã dela não se assanha O GD foi que falou que na trinta vocês é iguais Barbulé daquele jeito, hoje a tropa gostou de te pã Barbulé daquele jeito, hoje a tropa gostou de te pã Quando vai com cima ela é muito foqueta Na voz de islã dela não se assanha O GD foi que falou que na trinta vocês é iguais Barbulé daquele jeito, hoje a tropa gostou de te pã Barbulé daquele jeito, hoje a tropa gostou de te pã Barbulé daquele jeito, hoje a tropa gostou de te pã So do you know it's only gonna be about a matter of time Before you get loose and start to lose your mind Pop you a drink, go ahead and rock your eyes Cause we're celebrating for more drama in our life At the straight track pumping, everybody jumping Go ahead and twist your back and get your body bumping I told you leave your situations out the door So grab somebody and get your ass on my dance floor Let's get it fun, 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 fun In this dance room Got your hope and now you're open So you've got to dance for me Only you hate the creation, heart of creation In this dance room You've got to dance for me 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 É que eu errei o caminho de casa, acabei perdendo o pouco Meia noite eu subi, meio dia apareci Eu não tava de traído, comozão eu tô aqui Eu tava com os amigos, fui tomar o último copo Meia noite eu subo, mas meio dia eu volto Eu tava com os amigos, fui tomar o último copo Meia noite eu subo, mas meio dia eu volto Hoje na casa do seu Zé, vai rolar um abaixo Hoje na casa do seu Zé, vai rolar um abaixo You spin my head right round, right round When you go down, when you go down, down You spin my head right round, right round Errei o caminho de casa, acabei perdendo o pouco Errei o caminho de casa, acabei perdendo o pouco Meia noite eu subi, meio dia apareci Eu não tava de traído, ô mozão eu tô aqui Eu tava com os amigos, fui tomar o último copo Meia noite eu subo, mas meio dia eu volto Eu tava com os amigos, fui tomar o último copo Meia noite eu subo, mas meio dia eu volto Hoje na casa do seu Zé, vai rolando a babá Hoje na casa do seu Zé, vai rolando a babá Hoje na casa do seu Zé, vai rolando a babá Uma noite, na outra noite eu tava dando aula O dia que cê tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você Dentro cê vai ver, eu já tive E fiquei mais normal que o piloto E eu que detentei a pane antes de... Paguei 15 mil reais pra curtir o carnaval Também já peguei meu coto pra gente pegar geral Paguei 15 mil reais pra gente pegar geral Paguei 15 mil reais pra curtir o carnaval Eu vou pegar geral Eu vou pegar geral Te virote com a salvinha, junto com o papo Paguei 15 mil reais pra curtir o carnaval Também já peguei meu coto pra gente pegar geral Eu e meu cote pago na sal Eu e meu cote pago na sal Depois fum os confuteiros pra desapilar a mente Foi as putas que pagaram pra fazer a mem page Depois fum os confuteiros pra desapilar a mente Foi as putas que pagaram pra fazer a mod page Eu vou pegar geral Eu vou pegar geral Te virado invas ao rio junto com o pago baçal Joga na vida para baixo pra cima Rebola no binge do ploply maçal Joga aqui ladinho Cath� ao coraçãozinho Nabate com aiciousão Já que da via pra baixo por cima Rebola no binge do ploply maçal Joga aqui ladinho Cath� ao coraçãozinho Um enchante com a łat Eu vou pegar geral Eu vou pegar geral Eu acabei de aprender a nadar numa noite, na outra noite eu tava dando aula Digo que se tiver a experiência do turbino do helicóptero falhar com você, deve cê vai ver Eu já tive E fiquei mais normal que o piloto E eu que detentei a banha antes dele Ai, ai, ai Ai Ai, mamãe Ai, meu Deus De PL Caio da Pítia De PL Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit, esse crete na tua mente vai ficar Sentou, 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 senti que ficou devagar Sentou, 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 senti que ficou devagar Sentou, 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 senti que ficou devagar Não precisa evagerar, muito menos se pavar Tu vai sentar, 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 tu vai sentar devagar O nosso bonde é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quem cai é bola A descer, a subir, a quem cai é bola A descer, a subir, a quem cai é bola Aê, DG, escala só de peixe Aê, DG, escala só de peixe Aê, DG, de pele Tu é feiticeiro? Coloquei tuas montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sentou, 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 senti que ficou devagar Não precisa se gravar, muito menos se perca Tu vai seita, tu vai seita, tu vai seita devagar O nosso bonde vai se desce, tudo que eu vou te ensinar A quem cair é bola, ae DG, escama só de peijinho, é brútil E ae DG, ae DG, ae DG de pele, tu és feiticeiro? Como que tu és montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar É o G, IPL, Caio da Mídia O seu novo lançamento é MC Luke, tá mandando voz pra toda danadinha Aquela do Buzafão O seu novo lançamento é MC Luke, tá mandando voz pra toda danadinha Aquela do Buzafão Grava e batendo, pum, tô no chão Vai grave e batendo Um tô no chão, vai grave 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 batendo Um tô no chão É o Jeff de PL E ae que é Jeff de PL Tu é feiticeiro? Com o que tu as montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar O seu novo lançamento é MC Luke Tá mandando um voe pra toda danadinha Aqui é lá do busafão O seu novo lançamento é MC Luke Tá mandando um voe pra toda danadinha Aqui é lá do busafão Grave batendo Bum, tô no chão Vai 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 grave batendo Bum, tô no chão Bum, 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 bum Bum, tô no chão Bum, 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 bum Tchau, tchau.